Apesar da chuva, os fiéis não deixaram de participar da procissão em Honra Padroeira. Foi bom, foi gratificante, muito sentimento de dever cumprido. Foi bem difícil, mas vale a pena, é o mínimo que a gente pode fazer, é o mínimo do mínimo. Por tudo que Maria faz por nós, Nossa Senhora Aparecida é tudo na nossa vida. A procissão em Honra Padroeira teve início às 9 horas da manhã em Pato Branco e seguiu até a capela de Nossa Senhora Aparecida no bairro Novo Horizonte. Durante o percurso, os fiéis carregaram a imagem da padroeira e ao chegarem na capela começou a celebração, conduzida pelo paroco da paróquia Cristo Rei, Evandro de Melo. É um dia importante porque nós recordamos a aparição de Nossa Senhora no Rio Paraíba há mais de 300 anos atrás. É até interessante porque algumas aparições que a gente tem muita devoção mundial são mais novas que Nossa Senhora Aparecida. E para nós, Nossa Senhora Aparecida se tornou a padroeira de nós, todos brasileiros, a nossa Mãe Aparecida. E por isso, sendo um dia santo de guarda, é fundamental que nós possamos participar da Eucaristia, participar desse momento e venerarmos a nossa Mãe. Eu gosto sempre de lembrar duas coisas. Primeiro, nós não idolatramos Maria, a gente sabe que ela é apenas uma portadora da salvação. A salvação é Jesus Cristo, mas que bom que temos uma Mãe a interceder por nós. E segundo, é importante também louvarmos em Maria a ação do nosso Deus. Deus quis que seu Filho viesse ao mundo pelo ventre de Nossa Senhora. E é isto que nós veneramos e nesse dia tão especial da Nossa Senhora Aparecida nós celebramos. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e protetora do país, é amplamente procurada pelos fiéis em momentos difíceis e de aflição, buscando sua intercessão e auxílio. A Flávia, por exemplo, veio de Palmas para participar da projeção e da celebração, compartilhando que Nossa Senhora Aparecida já lhe deu auxílio em diversas ocasiões difíceis. A gente recebeu muitos milagres na minha família, a minha irmã recentemente também passou ali por uma gravidez bem difícil, por um parto bem difícil e ela está bem, o bebê está bem e a gente só tem a agradecer mesmo. Mesmo enfrentando fragilidades de saúde, Dona Rosa não perdeu a fé e continua firme em sua devoção. Eu estou passando por um tratamento de um câncer, então eu fiz uma promessa que eu iria participar. O ano passado eu estava sem descobrir que era um câncer, mas eu já fiz a promessa. E depois descobri e continuei. Fiz todas as novenas e hoje estou participando da Aromaria. Graças a Deus.